A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem é que precisa do teu velho? Eu estou a manubrar o barco. Tu trazes a já. Eu também não vou andar por nada. Não sei. Nelson, não prende negocios. Não pon os nossos outros. Droga. Isto deve acabar assim. O problema são os marroquistas. Vendese por qualquer merda. Todo o mundo se vende. Se não se deixamos. A operação era tua e saíram mal. Já estamos mirando a ver que passou. A ver como a polícia portuguesa se enterou da descasa. Aqui, Neyli, 15 horas, 24 horas. Quem são os teus contatos em Portugal? Nós quero nomes. Pois, Miguel, foi o soporte. Foi muito bom, mas os negócios são muito caralhadores. Que bem? Vender coches usados não é assim. Somos. Olvida os quilos. Hablemos de toneladas. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos visitar. Nós vamos nos encontrar. 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 rapidamente. Vamos nos encontrar. Eu tenho um brinde ao futuro. Para o futuro. Estamos todos de acordo com os términos de nossa transação. Com a nossa parte, absolutamente. Juan Báixef vai fazer cargo de operação a partir de agora. A operação dos colombianos deve continuar. Contratarei com meus superiores para montar uma operação. Não é necessário. Nós tratamos tudo. Isso é uma operação liturgia. Quem decide e quem manda sou eu. Deténgase! Alto disparo!